salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo e eu recebi um vídeo falando sobre uma análise feita do nosso kit rapaziada então eu trouxe esse vídeo para a gente ver se realmente é o que está acontecendo se para ver se esse fato é verídico ou não é e a gente está aqui com nossos kit produzido na semana então fique ligado deixa o like se inscreve no canal e acompanha esse vídeo até o final rapaziada e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela brunitec para quem não conhece brunitec eles fazem essas ferramentas que top e a gente foi patrocinado nessas ferramentas aqui então a gente vai mostrar a qualidade que sai da nossa loja a partir dessas ferramentas aqui rapaziada tem uma ferramenta especial que só alto giro tem eu acho que no termo de quem mexe com preparação vamos mostrar para vocês ó essa ferramenta aqui rapaziada é um brunidor tá em diamante ó tem outro aqui nessa outra máquina as duas máquinas agora a gente está usando os brunidor da brunitec ó pode ver que ele é uma régua adiamantada olha aqui ó essa régua ela faz o brunimento do cilindro rapaziada eu vou dar uma ligadinha nessa máquina aqui ó tá conseguindo aqui só pra vocês verem como que funciona ó vou dar uma ligadinha aqui ó ó essa parte aqui a partir da lubrificação rapaziada que lubrifica o cilindro para ele não esquentar tá vendo ó e aqui vai fazendo o brunimento rapaziada então galera essa ferramenta aqui é top é de qualidade sem comentários parabéns para rapaziada da brunitec aí que patrocinou mais a ferramenta aqui embaixo vai ter o contato deles para quem quiser adquirir essa ferramenta para alguma retífica para sua loja então o contato vai fazer daqui vocês vai lá que a ferramenta é top agora vamos analisar o kit depois que sai daqui vamos ver como que ele sai mostrar é é as folga tudo bonitinho certinho foi um olho para os kits então e aí que é o e você tá aí conferindo os kits da semana eu não conferir daqui a conferida até porque né teve uma análise do nosso kit aí e teve um kit aí que não dá para entender né você acha que aquele kit é o nosso kit pelo jeito é o nosso kit sim né tipo algumas peças de lá parece sim ser nossa agora o jeito que é o jeito que as peças tá lá não é o jeito que sai daqui não é eu vou pegar aqui ó aqui tá alguns esses essa 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 produção aqui rapaziada essa é a produção da semana de segunda a sexta hoje é sábado hoje a gente não trabalha a gente veio só para gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês a qualidade a qualidade do nosso produto a câmera consegue focar aqui consegue só que ela tá meio devagarzinho mas ela foca assim ó peraí que lá tem uns risco lá que parece foi duas retíficas que fez aquilo lá a gente já vai falar sobre isso porque eu acho que eu sei que aconteceu coloca uma luz ali neguinho esse daqui é um dos cilindros acabado ó certo feito na no diamante da Brunitec não tem como a gente fazer em outro porque as marcas é isso a gente só tá usando na Brunitec rapaziada isso vamos mostrar aqui então aqui ó essa aqui ó esse daqui é tudo 4 milímetros né Cauê é 3 milímetros essa pilha aqui é de 3 milímetros aqui 190 aqui ó rapaziada a gente trabalha hoje é a nossa maior linha de produção é a KMP certo ó aqui tá toda a linha de produção da KMP ó então a gente vai medindo ó Cauê vai medir todos os cilindros aqui ó aqui a gente vai medir só a tolerância para ver se não tem ovalização no cilindros viu rapaziada a folga já a folga já foi medida isso não tem como eu ficar montando a ferramenta aqui para medir todos aqui porque cada tem 3 milímetros é tem montando ferramenta até amanhã tem 3 milímetros 4 milímetros 190 205 tem de YBR tem 4 milímetros de vareta tem de todas as motos aqui praticamente então aqui aqui fica a ferramenta onde a gente tira a medida do pistão aqui certo e depois o Cauê vai com o súbito e confere cilindro por cilindro ó e aqui ó essa ferramenta aqui ó ela não tem como ficar cônica igual foi mostrado lá e a régua aqui ó ela é um diamante ela já tem a granulação dela exata não tem como ter não tem como ela fazer dois riscos ela só faz um risco isso e como ela é paralela e de ferro ela não tem desgaste não tem como ela é ela fazer um cilindro cônico não tem como ela é extremamente paralela se eu abrir ela aqui ao mesmo tanto que abre aqui ela abre aqui ó já foi feito assim a ferramenta forjada que não oscila em nada a ferramenta é top rapaziada a régua ela é diamantada e a ferramenta inteira forjada para não ter desgaste você já pegou o peso dessa ferramenta é pesado é pesado pra caramba então rapaziada igual eu mostrei aqui já mostrei que a máquina funcionando para galera é então é perfeito aqui a gente vai regulando aqui ela vai abrindo as quatro régua é no mesmo tanto não tem como dar uma alteração certo e teve gente que nos comentários que a gente analisou o vídeo viu é primeiramente queria parabenizar aí o preparador que fez um vídeo que achou o erro que tipo assim quer ou não ele achou o erro muita gente deve de qualquer jeito e monta de qualquer jeito monta de qualquer jeito então ele fez o certo de ter conferido se realmente o kit é nosso é cabe sim a gente dar garantia porque a gente não a gente já trabalha com o mercado a gente trabalha com o mercado livre rapaziada o mercado livre é sempre a compra garantida 100% então se você pegou alguma coisa com alguma variação pode entrar lá comunicar o mercado livre ou comunicar a gente que a gente vai dar a garantia antes de ser feita a montagem depois que fez a montagem quebrou o kit é complicado a gente analisar fazer uma análise para ver como que estava então peço para quem comprar um kit vim com alguma avaria entre em contato com a gente entre em contato no mercado livre que a gente vai dar a garantia sim e o rafael ele é o responsável por esse setor do mercado livre é ou não é rafael e rapaziada beleza hoje a gente é medalha platina no mercado livre que o que que isso significa que para cada 100 vendas eu tenho uma reclamação de um cliente e hoje eu tenho uma equipe ali de pós-venda que trabalha para tirar as dúvidas e ajudar os nossos clientes né você pode entrar na nossa conta lá ver que a gente é medalha platina que a gente tem um bom atendimento né e qualquer coisa que aconteça com um produto você pode ter certeza que for se for um erro de fabricação só uma variação da máquina alguma coisa a gente está aí para trocar para ajudar o nosso cliente isso aí rapaziada e teve bastante gente que falou dos nossos tornos que a gente é que nunca viu a gente abrir cilindro no torno que o nosso cilindro o nosso torno paralelo é é o barramento não é é fora tem que usar uma máquina exata para abrir no caso que é uma sorveteira ou conhecida como bronquiadora aqui a gente já tem dispositivo já que faz um serviço melhor do que a gente tem um dispositivo aqui que tipo assim é mais rápido e mais preciso mais preciso certo então é não sai né neguinho e eu sei quando você vai começar a querer pegar um torno aqui para aprender fazer as coisas em pegar um torno no colo tem esse torno aqui também rapaziada que o barramento dele é filé é retificado é top então não sai com avaria então voltando no assunto do preparador aí que ele achou o erro beleza eu tenho que dar os parabéns e a gente tem que assumir o nosso erro na verdade ele ajudou também ele ajudou foi bom mostrou 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 e eu tenho que parabenizar ele cara é tipo assim excelente o análise que ele fez top e ele achou que era não ele ajudou um erro nosso o que pode ter acontecido a gente acha que aconteceu pode ver aqui rapaziada que esse cilindro aqui embaixo é todo o cilindro que passaram da medida foi que foi descartado que foi descartado é tudo cilindro que vai usar para fazer encamisamento certo então tem olha o tanto de cilindro que teve a varia esse cilindro aqui vai ser encamisada isso essas camisas aqui rapaziada agora vai ser encamisado essa quantidade de camisa vai ser para colocar nesse cilindro que que teve uma variação que que pode acontecer às vezes na hora que o café for almoçar os meninos que embalam muita gente hoje vem 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 aqui para conhecer a gente não vem aqui vede para tirar foto e tal e pode ser que numa dessa alguém pode ter pegado um cilindro isso para olhar certeza que alguém colocou quem olha um cilindro desse ó esse aqui é um cilindro foi matado mas olha a qualidade dele ele tá bom só que ele tá matado ele passou do ele passou da medida ele passou do só que ele passou da medida certo e numa dessa alguém pode ter olhado e tal e em vez de colocar e pode ter colocado aqui isso é responsabilidade nossa por isso que a gente ressarce o cliente troca o produto do cliente se caso um dia isso acontecer que isso não acontece em hipótese alguma mas pode ser que tenha acontecido isso que é a única explicação é isso aí que são testados depois que foi testado com a ferramenta com a gente tem as ferramentas aqui ó é todo cilindro é testado todas as folgas é testado todas as variações tem as tolerância igual ele mostrou as tolerância a gente tem tabela a gente tem tudo aqui é tudo deu ferido rapaziada isso mesmo a gente tem o nosso estoque tem mais lá já tem bastante que te pronto é que está aqui rapaziada é o kit que foi é a produção da é praticamente da semana a gente deixou aqui fica aqui para conferir tá vendo ó a gente confere depois do horário certo a gente tem horário para conferir então tá tudo aqui os pistão ó tudo é nossas bielas ele falou lá ele viu que a gente trabalha com biela txk né a gente trabalha com um produto de qualidade a biela txk ó pode ver ó a gente vem caixa fechada queria dar um recadinho só um é ontem a gente trabalhou até as 14 horas não foi sexta-feira a gente trabalhou até as 14 horas no e-commerce né certo e eu não achei nenhuma reclamação nenhuma mensagem é de algum cliente que comprou um kit nosso né então que teve a variação você fala é que teve alguma alguma algum problema uma varia no no kit certo então ontem até as 14 horas que a gente está em pandemia aqui a gente está trabalhando com horário um pouco mais reduzido alguns setores e até as 14 horas que foram a gente trabalhou no e-commerce é não tinha nenhuma mensagem não tinha nenhuma reclamação aberta não tinha nenhuma informação de nenhum cliente eu pesquisei tudo puxei esse kit as pessoas que compraram mas não achei nada até até as 14 horas que foi o horário que a gente trabalhou é beleza então rapaziada para quem se pegar eu acho que vai ser difícil acontecer mas se caso pegar igual aconteceu aí que eu tenho certeza que aquele kit é nosso a maioria da das reclamações que tem é quando o cara monta o cara monta o pessoal e abra uma reclamação no exemplo da distância de 60 é o que tem mais reclamação e quando essa distância de 60 ela tem uma limitação de combustível certo ao cara tenta comprar um kit nosso e andar sem 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 trocar o bico a moto às vezes dá falta cola castan o caracol pistão aí o cara abre uma passada o kit não presta porém a moto dele tá dando falta então é a maior parte reclamação que tem mas quando alguém pegar algum kit com alguma variação aqui rapaziada pode entrar em contato pode fazer a devolução do kit que a gente vai dar a garantia a gente é homem a gente tá aqui para assumir nosso erro porque tipo assim é é um vídeo que tá rolando no Brasil inteiro já é mais de 10 pessoas estão mandando esse vídeo já servir um kit seu que foi ruim o que seu que tá com variação que não sei o que eu peguei para analisar parei e tô aqui para assumir o nosso erro né porque eu tenho certeza que aquele kit foi da gente sim e aquilo não pode acontecer então eu tenho certeza que aquele kit não não saiu daqui porque tudo passa pela mão do Cauê então aquele kit não saiu da mão do Cauê tipo assim saiu da autogiro saiu da autogiro porém deve ter acontecido alguma alguma confusão aqui colocar pegaram um kit aquele que realmente está matado aquele que não dá para uso alguma coisa aconteceu rapaziada então eu peço desculpa para o comprador e mais uma vez parabenizar aí o cara que achou o erro que analisou e pode contar com a gente que a gente está aqui para para ressarcir essas esse tipo de erro é isso aí né Cauê isso aí nossa linha de produção tá aqui ó tá certo é tudo qualidade brunitec porque o que acontece aqui se não se passou da medida no 4.5 a gente não vai perder aí a gente a uma camisa nova e refaz ele tem cilindro que dá para pôr 5 milímetros alguns cilindros dá para pôr 5 milímetros então é isso rapaziada aqui tá os nossos pistões ó que a gente faz as cavas aqui também ó o Cauê pistãozinho de cb300 ó pode ver tudo o cava feito ó o Cauê futuro pistãozinho da bis é só para mostrar a qualidade das cavas né a qualidade das cavas não porque bastante gente que hoje é difícil a a o lugar que tem uma ferramenta para fazer uma cava e se deixar uma questão preparada assim bonito assim desse jeito é olha aqui é para mostrar a qualidade das nossas cavas ó kit 190 xre ó ó maioria aqui é tudo xre tá que é um é um kit que mais sai aqui né foi a estoque dele bastante ó certo rapaziada aqui só mostra só uma variação só mostra pega aí o subter e marcador é um aleatório aí mesmo é que eu quero se lhe que já foi tudo conferido já eu vou mostrar só a variação só de de conicidade senão tem que pôr um porém que se for medir aqui não vai ficar até amanhã medindo o cilindro rapaziada ó zerado ó pode ver que ele tem a mesma que tá focando tolerância em cima e embaixo afasta mais um pouco pra você essa cama aqui é embaçado pra pra focar aí é focou ó zerado aqui ó zerado embaixo zerado no meio ó e zerado em cima ó outro cilindro rapaziada ó ó ó zero ó zero é tudo errado rapaziada rapaziada então é não tem algum tipo de variação aqui no cilindro só trocar tudo o cima e desmontou tudo aí com ele desmontou já mesmo mas a gente já já mostrou ou trocar aqui a gente já mediu a gente vai jogar ferramenta aqui ó porque cada cilindro tem a sua ferramenta certa que só foi a mente exata do rapaziada ó rapaziada ó esperar a câmera focar aqui rapaziada ó ela focou ó ó ó zerado tudo zerado rapaziada ó outro cilindro rapaziada ó é que aqui já é outra medida já é outro já é maior é isso aqui é o ó ó ó aliviar mostra o ferramenta lá embaixo ela tá com ela é porque se ficar saindo aqui vai vai que vai focando cada hora tem que mexer o relógio para poder acertar é ó zero em cima zero no meio zero embaixo 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 então é isso aí rapaziada é que e eu não ia mostrar nesse vídeo não mas vou mostrar a nossa nova a nossa ferramenta que vai melhorar a qualidade isso ea performance das produtos vamos lá a gente não vai falar o que é a ferramenta mas só que gostar o local melhorar a qualidade atestado para o ea performance nós não é infelizmente vai ser um spoiler vai ser abrir o que é essa é a nossa máquina nova rapaziada vamos lá mostrar vamos lá vamos lá mostrar então ela vai ficar lá embaixo como que andou pra vocês a caminhada aqui da reforma que está fazendo ó os pedreiros está mexendo está mexendo ainda está meio bagunçado ó aqui está as motos aqui a gente guardou as motos aqui para baixo aqui ó para tirar livrar um pouco de espaço na oficina e aqui rapaziada onde vai ficar a máquina nova quem já viu já conhece sabe o que está falando a gente lá no instagram lá já sabe já sabe já mas não está acontecendo isso então esta sala aqui vai ser instalada a máquina nova rapaz vai quebrar vai quebrar os motores vai jogar os motores vai jogar aqui vai ser o cemitério quebrar o coveiro o cara que faz cava é coveiro é coveiro então aqui tem um coveiro trabalhando tem um coveiro aqui rapaziada então essa é a sala nova máquina rapaziada para quem é bom entendedor já sabe do que está falando sabe a nova máquina então é mais uma conquista do que a gente vai finalizar o vídeo quando também do porquê que na compração máquina para testar a qualidade dos novos lançamentos novos o porquê é qualquer porquê que a gente vai testar aqui é então mas se eu falar aí vai dar uma vontade eu posso falar mas eu vou falar o que é a máquina mas eu não posso fazer assim ó fazer o produto a gente ficar lá zero bonitinho bonitinho e testar montar mas você falou o que é a máquina não vou falar montar e nós vai fazer o teste nessa máquina nova geração é o produto e da nossa da 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 não pode falar para ouerem a última é muita informação que regula vai Não sei se a gente falar, a gente sai, né? Deixa pra outro vídeo. Eu não quero falar ainda porque a magra tá em fabricação. Eu não queria que vai demorar ainda. Eu queria chegar aqui e mostrar ela pronta. A gente adaptando ela aqui, mas todo mundo já sabe o que é. Mas vai ter gente que não vai saber. É compreendo lá no Instagram. Compreendo lá no Instagram. Ela vai ser revelada lá no Instagram. Aqui embaixo vai estar o nosso Instagram aqui, ó. Vai ter o Instagram do Neguinho, vai ter o Instagram aqui do Cauê. Vai ter o Instagram da Alto Giro. O Paulo também vai começar a movimentar o dele agora. Tá aparecendo aqui, ó. Rapaziada, quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro lá de cumprir vai ganhar uma camiseta. Vixe, maria. Sem editar. Sem editar. É, porque eu tenho alguns comentários editados lá semana passada. E mandaram uns 300 falando que acertou o carro. Dá um bom do Miguel. Dá um bom do Miguel e começou mais um mês. E o cara não acertei, vamos pedir o que tem. É, eu acertei. Aí você vai ver o comentário do cara, tá sendo editado. É, aí não, aí não vale. Aí não vale. Então, é... Esse é a nossa máquina nova. Conhecer mais um dia a gente vai pra lá conhecer, beleza rapaziada? Então, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí